Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o Gurizada trazendo aqui a nossa série em busca do enxame Nossa classe já está pronta aqui de AN94 Dessa vez eu botei o Black Hat e o Engenheiro junto Vamos ver se vai dar sorte pra nós né cara Nossos streaks também estão certos Vant, cesta básica e o Vant de resposta Então vamos embora cara, vou procurar aquela partidinha marota aqui E assim que começar eu volto Falou Voltamos aqui no mapa Hijacked Vamos ver se vai estar no início né cara Hoje decidi botar Engenheiro e Black Hat Vamos ver se vai dar sorte pra nós Se a partida estiver no início é claro A partida está bem no começo Deixa eu botar os parceiros Já quero mandar um abraço aí pro meu parceiro Daniel A gente voltou aí depois de um bom tempo sem se vir A gente foi lá jogar bola então abraço pra ele aí É nóis moleque Bom, agora vamos tentar pegar nosso Sexta básica aqui né moleque Primeiro já foi pro saco Ó o cara aqui campeirando já foi pro saco Calma, calma Vamos ver se vai vir vagabundo aqui Olha lá o cara lá atrás Filha da mãe Caralho Matei e morri véi Bora lá, bora lá A gente não pode perder tempo cara Quanto mais a gente pegar melhor aqui pra nossa série marota Que vai ser a série infinita do canal Porque não é fácil pegar uma porra do enxame no carpeque Ai Caralho Nossa Eu tenho que andar mais cadenciado cara Ó, matou o parceiro ali Os caras tão matando bem até ó Onze e nove Vai, dois kill, dois kill Calma Vamos na sabedoria do pai bola aqui Eu tomei uma dosada no meio da fuça Caralho, cara Tá de laser na doze mano Laser não, silenciador Puta merda hein Os caras tão de wave no ar eu acho Eu vi um cara passar por aqui Ó onde é que o cara tocou o bagulho Ó o cara Ai velho Cê é louco cachoeira Seis barra quatro Tô jogando mal pra porra aqui hein Não consegui pegar um wave pra nós Eu to matando três e morrendo Cadê o cara que vai vir aqui? Não veio Vamos ver se ele tá aqui Aí já era Calma Ó o cara lá Morreu O cara lá Morreu Calma Vamos dar uma segurada aqui Ó o cara lá Passou Nem deu pra matar Olha o cara aqui Ai Caralho Não matei Calma 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 O cara aqui no meio Não Véi Porra Cara Doze não Véi Mas é bom a gente jogar mal assim Cara Porque quando a gente joga mal Vem coisa boa no carpeco Eles tenta ajudar Eles tentam ajudar né Eles tentam ajudar o cara E agora já foi esse double kill aí Ó A hitmark Agora não matei ninguém Ó o cara lá Boa matei Aqui Véi Véi Calma Calma Agora vai ser o primeiro Cadê Vamos dar uma camperada de leves aqui Ó o cara aqui Filha da mãe Ó o cara aqui Agora vai Agora vai ser um Vai ser bastante carpec de aqui Véi Viu Antivante no ar Pra dar assistência pra nós E os caras tão destruindo Nossas paradas Olha lá Deixa eu pegar a munição aqui Ó Não tem ninguém Calma Caralha Vêi Só coisa ruim pra nós Mudamos E vamos pegar com o back hat Boa Vamos botar aqui no meio Já faltou um kill pra nós pegar Depois que a gente pega o primeiro wave Ví Ai caralho Aí é sucessagem Vai vai Vem Vem rápido 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 Bom Já pegamos outro Vai Rapidão 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 O cara tocou O MP Nós ali Impiedoso Agora comecei a matar No finalzinho aqui Né Lesk Vamos ver o que vai vir Ó o cara Não vai pegar Matar não Caralho Ah Vai até de brinquedo O time Cara Solta o AV Vamos tocar o carrinho aqui Acho que faltou um kill Pra nós pegar outro já Ó Vamos matar o time Todo deles aqui Vai Ah Matou só um Aí já pegamos outro Bora lá Bora lá Eu não posso ir pra lá Os caras estão enchendo de troço aqui Véi Aí peguei uma escarra do chão Vande de resposta Calma 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 Ó Outra sentinela Véi Porra É galera Parece que não vai ser hoje Que a gente vai pegar um enxame No car package De cara Normalmente Normalmente quando a gente começa mal Vem coisa boa Velho Mas que merda Galera Se tiver alguma dica Pra mim aí Deixa nos comentários Beleza Olha Os caras estão enchendo Essas merda No mapa E eu morri Bom galera A gameplay Tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para a navegação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Desse era um desse vídeo Que eu não peguei enxame Ainda tem A última esperança De um último car package Que eu morri agora E acho que vai ser impossível De nós pegar Mas vamos tentar cara Se o nosso time não matar os caras A gente pega Ó Primeiro aqui A gente tem que matar rápido Tem que ser rápido o bagulho Os caras soltaram o car package lá Ai 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 Salvou meu cu Esse cara aí Véi Rápido 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 Ai Caralho Ah velho 30 barra 7 Galera só lembrando também Cara que hoje de manhã Eu postei um vídeo Falando sobre o canal Muito divertido Muito bacana Divertido não Mas Muito bacana De assistir Falando sobre o canal Cara Preciso muito do apoio De vocês no vídeo Lá por favor Dê uma conferida Aí no canal É interesse de vocês Também esse vídeo Que eu postei de manhã Cara Então dê uma olhada Lá E não foi dessa vez Né cara Talvez da próxima Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL